Maria Alice, sou Júlio Matos, diretor-geral aqui da Santa Casa de Porto Alegre. Do meu lado está o provedor Alfredo Guilherme Engert. Esta instituição atende mais de um milhão de pessoas a cada ano, dos quais 650 mil, o Sistema Único de Saúde. Um desafio enorme de sustentabilidade. Temos 9 mil profissionais que trabalham conosco. Como sabe, é público e notório a crise, a tragédia que atravessamos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Destes nossos 9 mil profissionais, temos 1.100 ausentes. Destes 1.100 ausentes, já cadastrados na instituição, mais de 500 perderam todos os seus pertences. Temos uma campanha buscando recursos para auxiliá-los, porque precisamos, o retorno deles ao trabalho o mais rapidamente possível, porque teremos uma avalanche, com certeza, no setor saúde a assistir logo na sequência. Por isso, queremos aqui, Maria Alice, registrar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento pelo apoio do Instituto Galo, nosso atlético mineiro, que tantas conexões tem com os colorados aqui do Rio Grande do Sul, através do nosso Dadá Maravilha, que escreveu uma história belíssima aqui e no nosso atlético aí. Todo o Colorado é atleticano em Minas Gerais. Provedor, diga algo para Maria Alice. Eu sou gremista e agradeço, muito obrigado, um abração, um beijo no coração de vocês. Gratidão enorme, Maria Alice. Um grande abraço de todas as pessoas que se beneficiarão desse apoio do Instituto Galo. Maria Alice, estamos emocionados aqui na Santa Casa com a doação que vocês fizeram a nossa causa nesse momento tão difícil que estamos vivendo. O Instituto Galo realmente se manifestou de uma forma muito forte. E eu quero dizer a vocês que, além do nosso gratidão, certamente estaremos sempre com vocês na nossa memória, porque esse momento marca a gente para sempre. E eu, pessoalmente, fico mais feliz porque é o meu atlético mineiro, meu time em Minas. Eu sou gremista e a única derrota que eu admito e que não me dói muito é perder para o Atlético Mineiro. Para o resto dos times eu não admito, mas para o Atlético Mineiro eu tenho um carinho especial. Vocês são do nosso coração aqui no Sul. Muito obrigado por isso. Diante desta grande dificuldade que o povo gaúcho enfrenta com as enchentes catastróficas que atingem o Rio Grande do Sul, nós, do Hospital Regional de São Gironi, queremos agradecer imensamente a doação da MRB e do Clube Atlético Mineiro. Sentir neste momento que nós não estamos sozinhos nos dá muita força para continuar. Valeu, Paulo! Maria Alice, olha só. A gente está aqui em cirurgia, estou aqui no AISEN, hoje trabalhando. E é através da Maria Isabel que a gente se conheceu, mas eu queria agradecer muito, muito a ajuda que vocês estão dando através do Instituto Galo para a Santa Casa de Porto Alegre. O AISEN tem um projeto conjunto com a Santa Casa através da rede AISEN de Oncologia. A Santa Casa nos encantou com o projeto deles de assistência. Eles atendem SUS, atendem todas as classes sociais. E o AISEN dentro de uma filosofia de estar em todos os lugares, fez uma parceria através da rede AISEN de Oncologia com a Santa Casa de Porto Alegre e através do Hospital Nova Teixeira, com o Centro de Oncologia. Eles têm também um hospital de oncologia que se chama Hospital Santa Rita. A base do atendimento da Santa Casa são pacientes do SUS. E isso nos mobilizou muito. Nós estamos colaborando nesse projeto. E esse desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul é extremamente, extremamente grave. Nós aqui no AISEN estamos ajudando, os oncologistas e cirurgiões do AISEN, nós fizemos uma vaquinha para ajudar as famílias que trabalham na Santa Casa, no sentido de restabelecer uma certa normalidade para que eles pudessem voltar a uma vida normal, voltar a trabalhar. São muitas, muitas pessoas que tiveram suas casas comprometidas, casa embaixo da água, literalmente. E a gente precisa continuar tocando essa assistência para todas as classes sociais, mas especialmente para o SUS. E essa ajuda que vocês estão dando, certamente vai contribuir muito para que muitas, muitas famílias possam restabelecer a sua rotina dentro de uma vida digna. e por isso parei minhas atividades no Centro Cirúrgico de Câmara de hoje aqui para te agradecer profundamente por esse gesto de solidariedade, de ajuda. Vocês estão ajudando quem realmente precisa. Vocês podem ter o nome das pessoas e das famílias que foram ajudadas. E esse sentimento de gratidão que eu tenho e que todos da Santa Casa têm, ele se estende a toda a família atleticana, a toda a família do Galo que está ajudando muito nesse momento de muita promoção. Na verdade, então, muito obrigado. Isso é para dizer muito obrigado a você, ao Instituto Galo, por essa contribuição importantíssima. Muito obrigado. Olá, eu sou o Tércio, pastor da Igreja Batista Monte Serrar, e quero em nome do Instituto Monte Serrar agradecer ao Instituto Galo pela colaboração, pela participação, pela mobilização em socorro aos gaúchos, não apenas de Porto Alegre, mas Rio Grande do Sul. Quero expressar isso na pessoa do diretor de futebol, Victor Bádio, também do presidente Sérgio Coelho, a nossa gratidão que vocês possam realmente saber que cada um desses recursos será usado, será destinado para atender as demandas de socorro e ajuda às famílias aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe, um grande abraço e a nossa gratidão. Presidente, está aqui já, tá? Pegou, agradece a todo o Instituto aí, ao Instituto Galo, e vou te mandando aí na transmissão também entregue, tá? Aqui é Larissa, vice-presidente da ONG Guerreiros dos Giraçóis. Gostaria de agradecer ao Sérgio Coelho, presidente do Instituto Galo, que junto ao clube Atlético Mineiro prestaram maior solidariedade ao nosso Rio Grande e fizeram uma união e doaram 400 cestas básicas para nós. Então, com certeza, essas cestas chegam num momento muito importante, que nós recebemos muitas doações de água, mas alimento é muito difícil, então, muito obrigada por essa doação de cestas básicas. Com certeza vai chegar para o pessoal que precisa muito, nesse momento alguns estão voltando para as suas casas. E gratidão, e que juntos nós vamos levantar esse Rio Grande. Obrigada!